Oi, oi simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pais Adolescentes de Sims 4 aqui no nosso canal da Nessa Gamer, aqui já é outro dia. Os nossos pais adolescentes já dormiram, conseguiram até que enfim, cuidar dos nossos recém-nascidos sem grandes problemas, tá? Eu coloquei aqui a nossa Serena para fazer mais cupcakes, porque hoje ela vai ficar em casa, né? Quem vai para a escola vai ser o Silas, ó, o Silas está até fazendo a lição de casa, como ele acordou bem aqui, eu decidi colocar ele para fazer a lição de casa, para ele ir bem na escola, né? Porque aqui é terça e na quarta quem vai é a Serena. Hoje a Serena vai cuidar dos nossos gêmeos, que estão de boa aqui, porque foram cuidados pelo papai. Ela está preparando cupcakes, depois eu quero que ela venha aqui, gente, ó, cuidados com os bebês e vamos amamentar antes que eles já comecem a ficar chorando, reclamando, né, de mamadeira, o melhor é a gente já amamentar antes disso acontecer, tá bom? E eu preciso dar uma limpadinha aqui, gente, dar uma limpadinha. Uma coisa, gente, que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero trocar essa barraquinha aqui de vendas, tá? Ó, estamos com 151 simoleons. Eu vou trocar essa barraquinha de vendas para aquelas vendas de rua, porque eu acho que é muito mais fácil de vender e eu vi que essa aqui estava dando um bugzinho, que os clientes não chegavam até aqui. Então, eu vou fazer essa troca rapidinho e vou voltar aqui atualizando o dinheiro com 151 simoleons. Pronto, galera, troca feita, tá? Eu acho que essa barraquinha é melhor para a gente poder fazer vendas aqui. Eu acho que ela não está bugando, não. A outra estava. Vamos ver essa aqui, tá? E já coloquei aqui, retornei os 151 simoleons. No episódio passado, eu estava falando os 1.085 simoleons, gente. Que loucura, hein? Era 185 simoleons. Tá, vamos lá. A mulher vai fazer o que eu pedi para você fazer, porque como eu entrei no modo construção, automaticamente já saiu aqui, né? Ó, o Silas está aqui terminando, ele vai para a escola, mas ele vai sozinho. A nossa Serena não vai. Ela vai cuidar das crianças, eu acho que as crianças vão ficar bem. Deixa eu ver como é que ela está aqui, gente. Está precisando de diversão. Eu acho que se ela ouvir a música enquanto ela faz as coisas aqui, eu acho que aumenta a diversão, não. Eu não tenho grandes certezas, mas vamos ver se ela está conseguindo escutar daí. Ainda não. É só depois que ela cuidar das crianças, ó. O nosso Silas vai para a escola. Silas, falta muito para você terminar a lição. Então já vai para a escola, termina na escola, tá, meu filho? Vai lá. Vai lá. Aí eu consegui tirar a barba dele, gente. Ai, que barba chata, hein? Que barba chata, mas tudo bem. Deu certo. No final das contas, deu certo. Vai já, mulher? Vai logo. E vai que vai que vai. E vou aproveitar, vou mostrar para vocês, gente, uma coisa. Eu coloquei os cupcakes que ela fez anteriormente aqui na nossa geladeira, tá? Ó, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Coloquei ela para fazer bastante cupcakes. Ó, então vou colocar aqui. E aqui também. Aqui as rosquinhas. Eu fiz rosquinhas. Fiz aqui também. E olhem só, aqui temos peixes, ó. Vou vender, ó. Vou vender aqui também, ó. Os peixinhos da geladeira. Só para dar uma aumentada aqui, né? Vou colocar isso aqui no inventário dela, porque quando ela estiver com fome é só a gente retirar de lá. Ela está bem aqui, graças a Deus. Ó, ela está confiante. Ai, meu Deus, eu não acredito. Quem está chorando? Poxa vida, meu filho. E tu já mama e já caga. É tudo rápido assim, é? Vá trocar a frase, então. Ô, meu Jesus amado. Tu já vamos trocar dela também. Ah, vem. Chega, mãe. Chega. Descuta a música, porque ele já está cadado. Olha, ele está tudo cadado. E eu vou vir aqui, gente, fazer o seguinte. Ó, eu não vou atender o telefone, porque é o diretor, então eu não estou afim. Vou vir aqui o inventário. Vou colocar tudo para ela vender, ó. Scoopy Cakes. E eu quero colocar ele para ver se ele coleta... Ele e o Silas, tá? Está até aqui que eu vou colocar ele para estudar duro. Para ver se ele coleta... Mel, para a gente fazer bolo de mel, para a gente pagar essas contas quanto antes. Gente, olha quanto está a conta. Está 567 simbólicos. É complicado, né? Muito complicado. Expor objetos. Depois ela vai assumir o controle. Deixa eu ver. Cadê os babies? Ficaram bem? E hoje, ao final desse episódio, vamos crescê-los. Está ok, gente? Vamos crescer esses bebezinhos. Maravilhosos. Coloquei as luzes do quarto automático. Só deixei os abajus ligados. Ó, que bonito. Vamos aqui assumir o controle. E agora vamos ver se vai chegar as pessoas aqui para comprar, né, gente? Porque precisamos de 500 e poucos simbólicos. E vejam aqui. Ela está querendo aqui, ó. Marcar um encontro. Fazer algo com qualidade superior a ruim. E está querendo discutir medos. Ai, gente. Isso aqui é um sax, né? Gosto de discutir medos. Cadê, gente? Aqui. Me servindo de garagem. Tá. Tá. Então é assim. Agora iniciou. Olha, gente. Aqui temos passarinhos. Olha que coisa mais fofa. Temos que fazer amizade com os passarinhos. Estou querendo comprar aqui as galinhas, né? Como eu havia dito a vocês, não temos dinheiro suficiente. Porque para comprar galinhas aqui, olhem só. É cento e poucos simbólicos. É muito. Aí vocês me falaram, eu vou comprar pintinhos. Mas vai dar caro do mesmo jeito. É melhor já galinha do que os pintinhos. Os pintinhos demoram muito. Muito para crescer. Moça, vem aqui. Vem comprar. Ai, ela é gestante também, olha. Ela é gestante. E deixa eu ver aqui, gente. Aumentar os preços para 100%. Vamos ver. Vamos ver quanto que está valendo aqui os nossos cupcakes. Esses aqui não estão muito bons. Está ruim. Cupcake de moca. Eu acho que a moca estava estragada. Esse aqui está gostoso. Está bem. Está legal. É, aqui temos aqui. Olha, gente. Você tem 24 horas para pagar suas contas antes que sua energia elétrica seja cortada. Olha lá, comprando. Nossa, isso foi só isso. Quanto que foi, gente, que eu não consegui ver? Nossa, gente, estamos vendendo tudo muito barato, hein? Se for só isso. Ah, não, gente. Só quantos simbolinhos? Vou acelerar aqui para a gente poder ver de novo. Seis simolions? Não acredito. Você descobre o que é que isso... Ai, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí, gente. Calma. Droga. São morcegos vampiros. Ainda por cima. Se ela está na mira de uma hora da alada. Se pelo menos ela estivesse mais em forma ou tivesse um pouco de risca de morcego, vampiro para distraí-los, infelizmente. Não há nada a fazer, além de torcer para que os morcegos recuem após algumas mordidas. Ai, gente, eu não acredito. Primeiro, no episódio passado, foi aranha. Agora é morcego. Coitada. Cadê a benção dos morcegos? Foi tudo tão rápido que eu acelerei aqui que... Olha lá, os morcegos estão só de voa. Ai, não acredito nisso não, hein. Não acredito nisso. Tá, mas ela vai continuar aqui, gente. Gente, é muito pouco simolions, ó. Poxa vida, eu vou até encerrar aqui a venda tigreira. Será que o quê dá mais dinheiro, gente? Porque aqui foi tudo e ganhamos só 229 simolions. Tá, vou vir aqui. Ai, eles estão dormindo? Mas eu vou vir aqui, ó. Vou fazer o mesmo esqueminha, gente. Antes que eles comecem a encher nosso saco. Vamos amamentar. Vamos vir aqui também, ó. Amamentar mesmo dormindo. Vamos trocar a fralda mesmo sentar de totô. Cadê? Trocar a fralda. Aqui também, trocar a fralda. E vou colocar depois ela pra fazer mais cupcakes. Ó, ela tá com fome, ó. Ela pode vir aqui comer aqui o pãozinho. Comer o pão de leite. Que colocamos no episódio passado. E eu vou fazer sim, os filhas, assim que chegar. Eu não encerrei aqui, pelo amor de Deus. Vocês não viram que eu encerrei, não? Gente, vamos ficar tudo bocoiando aí. Vocês vão esperar eu fazer alguma coisa. Vou colocar os filhas pra fazer aqui os vínculos aqui, tá? Porque ele se deu muito bem no episódio passado com as abelhas. Aí vamos ver como é que vai ser aí. Daqui a pouco ele tá chegando, entre aspas. Porque ainda é meio de pouca. Poxa vida. Que vida difícil. Que vida difícil. Ah, gente. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei os filhas pra plantar essas margaridas. Tínhamos 10, né? No inventário. Aí eu coloquei pra plantar. E tá aí. Ótimas. Estão ótimas. Cadê, mulher cebola? Vamos ver se consegue aqui fazer alguma coisa. Vamos ver, gente. Deixa eu ver aqui do livro de receitas da vovó. Vamos aqui. Uma sobremesa. Vamos fazer aqui pro pessoal. Ó, sorvete de ovo de chocolate. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver se vai dar. Não vai dar, não? Por que não? Oxe, gente. Que coisa. Ai, sei lá. É... Preparar cupcakes, então. Vamos preparar de novo esse daqui. Esse é mais... Será que a gente tá pagando? É isso? Ah, a habilidade aumenta. Tá. Vamos fazer esse ali, aquele verdinho mesmo. De novo, gente. Atacada por morcego. Onde tá esses morcegos, gente? Eu faço o que que é esses morcegos? Caramba. Ó lá, gente. De novo. Agora a gente vai conseguir ver ainda. Ó lá, gente. Não. Isso não é justo com ela. Olha o olhinho dela, gente. Olha. Ai, tadinha. Essa casa tá precisando mesmo de uma reforminha. Não tem o que fazer. Olha. Bando de morcegos. Pra da mãe. Ó lá, mesma coisa. Mesmas coisinhas. Tá falando ali. Tá, né? Fazer o quê? Vai, Selena. Vai, ó. Vai preparando aí. Porque o Silas já tá pra chegar. E aí deve ser o diretor ligando, não? Ó lá, o diretor ligando. Mas não vai atender, não. Não, 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 não. Não, mulher. Atende, não. Continua aqui. Ó, o Silas chegou. O celular daí tá tocando. Por que o diretor? Também o diretor? Mas aí eu vou ver o que o diretor quer com o Silas. Porque o Silas foi pra escola, tá? Tá, gente? Silas foi pra escola. Vamos ver o que o diretor quer. A diretoria ligou pra dizer que meu desempenho escolar está instável. Se eu não tomar cuidado, posso repetir de ano? Tá. Tá bom. Bom, gente. Olhem só. Vamos cuidar aqui do Silas. Vamos ver primeiro o que você está precisando de diversão. O Dini já vai se divertir cuidando das crianças. Gente, o sujeito dessa roupa. Ai, meu Deus do céu. Minha filha. Mas cuidou tão bem de você, mulher. Vamos trocar a fralda suja. Ai, vai vir aqui e vai trocar a fralda suja mesmo com a fralda limpa. E isso. E aí eu vou pedir pra ele, gente, vir aqui, ó. As abelhinhas tratou ele tão bem no episódio passado. Pelo menos é desse aqui. Vamos ver, né? Vestir traje de apicultor. E aí, vamos ver aí o que ele vai fazer, né? Não dá pra coletar mel, ó. Só dá pra coletar cera. Será que não tá pronto ainda? Coletar mel. Não há mel o suficiente para coletar. Ah, então... Não dá pra gente fazer o bolo agora. Então tira, minha filha. Tira esse traje. Vai, troca de roupa. Não vai rolar agora. Ah, não tem porquê. Vai fazer o seguinte, Silas. Vai ajudar a sua esposa de outra forma. Calma lá. Você vai vir aqui, ó. Ó. Vai tirar roupas para pendurar no varal. Aí ele vai colocar... Depois ele vai vir e vai colocar outras roupas. E você, mulher, vai continuar ali, pelo amor de Jesus Cristo. Continua com o piquei, que a gente precisa de 500 e poucos... Cadê os outros? Mulher, volta logo, mulher. Pelo amor de Jesus Cristo. O que está acontecendo, será, gente? Vou colocar ela para limpar. Será que é porque... Ah, deve ser porque ela foi mordida, né? Eu não sei, gente. Não tenho certeza. Vou desligar essa aqui. Negócio chato. Vá com calma. Mas pegue. Hã? Gente. Vamos lá. Vocês viram alguma semelhança, né? Da pessoa que mandou a mensagem para a Serena com a Serena? Vocês viram alguma semelhança? Digam para mim aí nos comentários. Mas, Serena, vai logo. Limpa aí. E vamos fazer com o piquei, meu bem. Você vai fazer só com o piquei. Preparar com o piquei. Vamos aqui assar pratos de confeitaria. E a gente assou aquele... Como que fala? Aquelas rosquinhas não deu muito certo, não. Meu menino. Vai cuidar de roupa. Vai cuidar de roupa. Vai lavar na bacia. Ele quer se sair bem, tá vendo? Levou uma reclamação do diretor. Ele quer se sair bem de qualquer forma. Vá lá. Ai, gente. Preciso pagar as contas. Apareceu lá 24 horas. Com o número desconhecido ligando. Vamos ver. O número 6 será muito importante para você nos próximos 24 horas. Quer ver, gente? Fica vendo. Espere. Quem é? Hahaha. Você acaba de levar um trote. Ai, meu Deus do céu. Cada babaquice, viu? Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, vá lá. Continuar. Isso. Aí. Ó, eu vou colocar aqui no inventário do Silas. Que aí eu vou colocar o Silas para vender. Tá, gente? Vou colocar lá para fazer as coisinhas aí. E o Silas para vender. E vocês me falaram que dá para comprar mantimentos pelo telefone. Não precisa ir naquela feirinha. Então, depois eu vou ver isso aí, tá? Para a gente comprar via telefone. Ô, Silas. Não precisa lavar, não. É só para... Para dar uma disfarçada. Ó, vai jogar fora. E aí, Silas. Aí sim, você vai vir aqui, ó. E vamos expor o que está aqui no inventário. E vamos aqui expor. Isso. Tem que ser aos pouquinhos, né? De limpar ali os totos das crianças. Gente, que carniça. Mulher. Tu já terminou? Ai, terminou. Olha, gente. Já está indo bem. Vai no negócio de confeitaria ali. Vamos fazer ros... Ai, gente. Só dá isso aqui. Rosquinha, muffs e buffets. E essas coisinhas aí. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Se dá para procriar rã. Procriar rã com rã tesouro. Aí. Depois eu posso vender. Será que eu consigo colocar as rã lá? Será, gente? Eu consigo vender as rã aqui? Ver inventário. Deixa eu ver. Não. Não consigo. Acho que as rãs estão arrastando para cá, né? Não sei. Para poder vender, ó. Não está dando nem para vender a rã? Que coisa. Tá. Agora, mocinha. Você vai assumir o controle. Vamos iniciar a vida de garagem. Você aí trabalhando e sua esposa aqui preparando as coisitas. Vamos lá, mulher. E ela ligou o aparelho de som. Por quê? Porque ela é teimosa. E deixa eu ver aqui agora. Se as abelhas já estão dando para acolher alguma coisa. Espera aí. Joana está ligando para bater um papo. Quer atender? Bom. Eu pedi para vocês deixarem nos comentários quem vocês achavam que tinha mandado aquela mensagem para a nossa Serena. Mas essa é a pessoa que manda a mensagem para a Serena, se você não viu. Vejam a semelhança. Sim, gente. Joana é a dona Joana. A senhora Joana. A avó da nossa Serena. E ela está ligando para bater um papo. E é claro que eu vou dar uma atençãozinha para a minha avó. Porque senão ela vai achar tudo muito estranho. Então vamos sim dar atenção para a vovó. Aqui vai vir para cá. Em breve vocês vão conhecê-la, tá? Vou aqui, ó. Pelo inventário. Vou tacar mais esse negocinho aí. Deixa eu ver se eu tenho que expor objetos. Tenho que expor de novo. Tá, mas vamos lá. Ó, todo mundo aqui, ó. Que bonitinho. Aumentar preço, ó. Está 100%. Mas é um 100% tão pouco. Gente, por que eu não estou conseguindo vender, hein? Bom, vamos voltar lá para a parte das abelhas. Que eu acho que agora dá. Ah, não dá. Ainda não dá, gente. Dá para criar vínculos com abelhas, etc. E tal. A gente vai fazendo isso aos poucos. Quatro simônios, gente. É muito pouco. Ai, meu Deus. O outro também. Pronto. Vai ser atacado por aranhas. Ai, meu Deus do céu. Que vida difícil para eles, gente. Que vida difícil para eles, hein? É, não é fácil. Cadê, garota? Você? Eu acho que bolo dá mais dinheiro, não. É aqui. No pedido de entrega. Entrega de comida. Entrega de mantimentos. Bom, o que eu vou comprar? Estamos com 196. Hoje vamos comprar mais duas açucas. Hoje vamos comprar esse batata aqui. Porque tem uma coisa para com batata, tenho certeza. Não tem o que fazer. Hoje vamos terminar com um pouco de novo, gente. Não tem o que fazer. Vamos lá. Mais duas farinhas. Garrafa de mentir mais três. Eita, gente. Já tá dando a sujeira todo. Cadê a chocofruta? Que eu acho que a gente... Aqui, óbvio. Ai, gente. Dois ovos. Três, óbvio. Não tô achando chocofruta. Hum, queijo. Sei lá. Eu não achei a chocofruta. Eu tô cega. Bora ver de novo. Chocofruta, cadê tu? Aqui, chocofruta. Gente, vou ter que tirar mais alguma coisa. Coloca duas chocofruta. Eu vou tirar uma caneta. Ai, vai ter que ser uma chocofruta e uma farinha. Ai, gente. Pobrezinhos de nós. Pobrezinhos-os. Vamos lá. Ele já vendeu ali. Meu filho. O que aconteceu com ele, gente? Eu vou encerrar aqui, ó. E vou pedir pra... Ah, ele tá muito ruim. Vai no banheiro. Vai, meu filho. Vai no banheiro. Gente, eu vou... Essa vitrolinha tá mexendo no meu saco. Vamos ver, mulher. Se agora você consegue... Fazer alguma coisa. Ah, não dá. Porque tem que esperar a entrega chegar. Poxa vida, é mesmo. Apareceu aqui. Agradecendo por ter ligado pra... Vamos preparar o seu pedido e enviar alguém pra entregá-la. Ok. Bom, gente. O que que eu vou fazer? Vou expedir. Vou esperar o pedido chegar. Eu acho que daqui a pouco ele chega. Aqui, ó. Tá chegando a moça aí com o pedido da gente, ó. E a gente vai receber o pedido. Vamos crescer os nossos recém-nascidos. Transformá-los em bebê. E aí vamos voltar no próximo episódio, ok? É isso. Vamos aqui, ó. Aceitar a entrega. Vamos aceitar uma entreguinha. Isso. Pode deixar a entrega aí, moça. Por gentileza. Isso. Obrigada. Eu tenho que fazer o quê? Nada, né? Só isso. Aqui eu vou colocar... Descarregar sacola de entrega. Deixa eu ver. O que que ela vai fazer aqui? Olha lá o pai cuidando das crianças. Ô, coisa linda. Nossa, tem um bolinho aqui estragado, hein? Serena guardou todas as suas mercadorias na geladeira. Legal. Vamos só ver se eu consigo aqui fazer alguma coisa diferente, ó. A sapra de confeitaria tem algumas coisas aqui que a gente consegue fazer, ó. Diferente. Só que eu vou fazer isso no próximo episódio, ok, gente? Vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui também. E vamos crescer, tá bom, gente? Vamos vir aqui. Mais. Espera aí. Vamos começar envelhecendo o seno, tá? Lembrando que ele vai vir modificado só no próximo episódio. Vamos aqui envelhecer. Vamos, sen. Bora, 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 bora. Agradeço por usar o serviço de entrega de mantimentos de mercearia. Vai lá, seno. Ai, meu Deus. Olha que bonitinho. Tá. Eu vou clicar aqui. Uma, duas, três. E ele é agitado. Tá. É agitado. Gente, que lindinho que ele cresceu. Gente, ele cresceu bonitinho. Acho que ele puxou pra mãe. E vocês lembram que eu falei que eles tinham os olhos claros? Eles têm os olhos claros. Eu não sei que bug é esse esse olho dele, tá assim, mas... Não sei o que a gente vai mudar depois. Lindo. Ele puxou pra mãe. Agora vamos aqui pra nossa... Gostosa, bonita e poderosa da nossa... Eita, esqueci do nome dela, gente. Meu Deus, desculpa. Da nossa sol. Bora ver. Ai, gente, esse cabelinho. Gostei. Eu acho que eu gostei ali com esse cabelinho. Puxou pra minha mãe. Olha, a gente tá achando foto. Que legal. Bora ver. Sol. Um, dois, três. Sol também agitada. Meu Deus. Ai, que linda, gente. Me digam o que mudar nesses bebês. Eles são gêmeos em dente e cós. Em dente e... Olha, nossa, eu com pintinhas de coração, galera. Vai, eu vou manter essa pintinha de coração, esse cabelo, que eu gostei. É só os olhos que tá bugado. Mas dá pra ver que os olhos dela seriam castanho. Já o nosso garoto, parece que os olhos iam ser mais claros. Mas, gente, eles são muito parecidos. Olhem. Olhem que fofurinha. Ai, ele tem certinhos de coração. Ai, que lindos. Eles são muito idênticos, gente. Eles são idênticos à mamãe. Eles não puxaram pro papai. Ô, meu Deus do céu, papai. Vem aqui, ó, amigável, afeto. Aconchegar. Aconchegar ela. Ai, já tá espirrando. Já tá pirrando, já. Ô, gente, que fofura. Bom, amores, eu vou deixar nesse episódio por aqui. No próximo episódio, eles virão diferentinhos. Tá ok? O cabelo eu vou manter, gente. Gente, eles são a cara da mãe. Você me desculpe. Nenhum deles parece com o pai, não. Eu tenho que ficar até com a cara brava. Tipo, ai, meu Deus do céu. Ninguém nasceu com meus olhos. Só que eu tô pensando em deixar ela, ó, com olhos claros. Tipo, um castanho claro. Porque, olhem aqui. Tá vendo? É meio claro os olhos dela. Já dele... É, também é claro. Ah, vou deixar os olhos dos dois. É tipo um castanho claro. Meio azulado. Eu vou ver se tem algum olho, assim, que dá pra puxar pra pai e pra mamãe. Mas é isso, gente. A nossa bonita da nossa sol. Parece um pouco mais com o pai, mas é a mãe toda. E o nosso seno também. É isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês não deixaram um like ainda, amores, deixem um likezinho aí pra ajudar o canal, tá? Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Compartilha esse vídeo pra outras pessoas conhecerem nosso canal também. E a gente se vê no próximo vídeo do nosso canal, Danessa Gamer. Será que a avó da nossa serena tá descolocada de alguma coisa? Ultimamente, ela anda mandando muita mensagem pro Serena. Hum, algo pode acontecer. Um super beijo e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho